Filipe semana alongado com a game Fiz uma grana moscada, tô bem Cribo alugado pra mim pra gente tem Puta de lado, dá um chique champanhe E eu vou fulada e decida com a cem E ela tá doida, tipo uma do cem Diz que é perfeita o que tem na sua brain Fico decisa se fica com quem Hum, tá um giroto da game Hum, disparei na sua face Hum, dá aquela pulse e não esqueço Hum, bunda, ela é grande e obeso Senta fundo, me sinto ileso Hum, yeah, e ela facilita Fala baixo porque assim me chita Safada com uma banda bonita Por baixo das costas mamacita Diz que hoje vai ser minha babysita Só que mamadeira, minha tíquia É vampira, mas dentro eu não sinto Linguaruda, tipo uma serpente Olho no olho, leu a minha mente Há porque eu tô high, nigga, vem à vista Drip, tipo que sai da minha pista Luz que dá, vive essa vida de artista Melhos do game no topo da lista Então no dedo do meio tem cristas Me fui no meio, não pauso com pitas Não, não pauso com pitas Não faz com o doce, pero como o nigga E se dá pro fofo, dá um toque na amiga E se dá pro fofo, dá um toque na amiga Bicho me chama de daddy Diz que game na co denis Ninguém se bicha donesti Só queres o paro mo candy Conhece ngras na bolsa ready? Sá pronto pa casa gateri Conhece ngras na bolsa ready? Sá pronto pa casa gateri Bicho me chama de daddy Diz que game na co denis Ninguém se bicha donesti Só queres o paro mo candy Conhece ngras na bolsa ready? Sá pronto pa casa gateri Conhece ngras na bolsa ready? Sá pronto pa casa gateri Ninguém se te pidi para por favor Putos na street-i corta cor a cor Push in spreeves saje on the fort Mou cabita, corti amor cunha gaza, cunha licor não sou gajo de batei cor essa b curse nunca foi urte faz com o tos me gira a to grief Bitch me chama de daddy diga que é mena com o tenis Ninguém sa bitch é tão nesc! só quero é chupar o meu candy Três npres na bolsa ready? Sá prontos pra casa Galtteri Três npres na bolsa ready? Sá pronto pra casa Galtteri Bitch me chama de daddy diga que é mena com o tenis Ninguém sa bitch é tão nesc! só quero é chupar o meu candy Três npres na bolsa ready? Se é pronto pra caça, gateri Três dingas na bolsa, ready Se é pronto pra caça, gateri Bitches só gosta de fuder com led Cara de santa na cama, é bad Toda maluca só quer é mais neve Mundo é tão grande, o magista é de leve Não é fingida, a disca falida Cantando o carro, música alta Vamos pro banco de trás Eu e uma nega, tu e a tua amiga Tá, 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 tá Aça no chave, o sol tá pra cima Foda uma foda demais Bitches só gosta de fuder com led Cara de santa na cama, é bad Toda maluca só quer é mais cash Mundo é tão grande, o magista é de leve